Alguma vez viu este erro? E este aqui? Aposto que este já viu de certeza. Se alguma vez teve estes problemas no seu PC, então hoje trago este vídeo onde mostro algumas dicas para ajudar a resolver este problema. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E se quer estar por dentro das melhores dicas sobre informática e smartphones, se inscreva no canal e ative as notificações de modo a não perder nenhum vídeo. Todos os sábados trago novos vídeos que com certeza irá vos ajudar e muito. Bom pessoal, muitas vezes deparamos-nos no uso do nosso PC com estes problemas no qual já vos mostrei e também nesta tela de recuperação. O Windows acaba por reiniciar várias vezes e vocês não conseguem entrar no modo normal do Windows e utilizar o computador de forma normalmente. Então hoje trago aqui algumas dicas que podem ajudar a resolver. Uma coisa que vocês podem tentar fazer é clicar em reiniciar o meu computador, se não, se voltar a aparecer a tela, o que vocês têm que fazer é ver as opções de reparo avançadas, depois clicar em solução de problemas, de seguida vamos clicar em opções avançadas e configurações de inicialização. Após clicar aqui, clicamos em reiniciar e irá nos aparecer esta tela com essas opções. Vamos aqui escolher a opção número 5 clicando no teclado do nosso computador que é habilitar modo de segurança com rede. O computador irá reiniciar e irá então entrar no modo de segurança e teremos acesso no modo de segurança com acesso à internet. O meu não está no modo de segurança, mas o processo é o mesmo. Após entrar no modo de segurança, vocês vêm aqui no menu iniciar, clicam com o botão direito do rato e escolhem a opção Windows PowerShell Admin. Após abrir esta janela, vocês irão colocar o seguinte comando que eu vou deixar na descrição, é só copiar e colar. O comando é SFC espaço barra scan now. Vou deixar o comando na descrição que é para ser mais fácil. Vocês copiem o comando, colem aqui no PowerShell ok? SFC espaço barra scan now e cliquem em Enter. Eu não vou clicar porque este procedimento demora um bocado. Este processo, o que é que vai fazer? Vai verificar os arquivos do seu PC. Ok? E o Windows, se encontrar algum arquivo corrompido do sistema, irá então resolver o problema. Isto é um processo que demora algum tempo. Ok? Vai depender da velocidade do vosso computador. E o meu computador neste momento está a funcionar bem. Está tudo ok. Mas, é só clicar em Enter e, se houver algum erro, o Windows irá apresentar que foi corrigido com êxito. Após fazer este processo, vocês reiniciem o vosso computador e, com certeza, que irá iniciar melhor, irá funcionar de melhor maneira. Após o computador iniciar, mesmo assim, vocês irão fazer um outro procedimento que irá ajudar a conquistar isto não volte a acontecer. Ok? Que é, vamos novamente no menu iniciar, clicamos com o botão direito e clicamos em, novamente, Windows PowerShell Admin. Após abrir a janela do PowerShell, vamos, então, introduzir o seguinte comando que também eu vou deixar na descrição do vídeo, que é, diz-me, espaço, barra, online, espaço, barra, clean up, image, espaço, barra, scan, scan, health. Pronto. E o que é o diz-me, pessoal? O diz-me são imagens de sistema que, geralmente, estão guardadas caso haja algum erro no próprio sistema. Se houver algum erro, o Windows irá tentar corrigir automaticamente através dessas imagens. Só que, algumas vezes, essas imagens ficam corrompidas. então, esse procedimento irá verificar se existe alguma imagem do sistema corrompido e, se houver, irá, então, automaticamente corrigi-la. Ok? Também é um processo que não vou efetuar agora porque também é um processo que demora algum tempo dependendo da velocidade do vosso computador. Eram essas as duas dicas que eu queria trazer aqui para vocês para tentar ajudar na situação da tela azul, ou seja, daqueles erros que vocês viram no início que é os erros da tela azul ou tela da morte como muitas vezes é chamada. Se, mesmo assim, o seu computador continuar a dar estes erros, aí, aconselho a formatar o seu computador. Ok? De modo a corrigir todos os problemas. Às vezes, podem também ser problemas de hardware. Ok? Já tive casos em que os problemas eram memórias entre outros. Ok? Isto é um problema que pode não ser igual para todos. Mas se for problema de software ou algum arquivo que não esteja a funcionar como deve ser, estes comandos irão lhe ajudar de certeza. Ok? Espero ter ajudado. Se sim, deixe um like no vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal. Segue-nos também no Instagram. Todos os dias, poste lá dicas que às vezes não poste aqui no YouTube. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e como de sempre nos encontramos no próximo vídeo.